Você já percebeu como algumas pessoas são extremamente convincentes? O estudo do convencimento ensina a influenciar sem ser influenciado, e é uma poderosa arma que pode ser usada para o bem ou para o mal. Alguns convencem através de argumentos sólidos e visando o bem comum. Outros aprendem técnicas de persuasão para enganar as pessoas, através de truques baratos e mal-intencionados. Essa é a principal diferença entre influenciar e manipular. O objetivo desse livro é aprender a influenciar as pessoas e grupos de forma positiva e saber identificar técnicas de manipulação para se livrar delas. Robert Cialdini, autor de As Armas da Persuasão, descobriu quais os fatores levam os outros a dizerem sim, entrevistando profissionais e se infiltrando secretamente nas suas rotinas. Em sua pesquisa de campo, coletou informações de vendedores, arrecadadores de doações, publicitários e uma série de outros profissionais. Entrevistou essas pessoas e leu seus manuais. Se infiltrou secretamente em diversas empresas para aprender técnicas por três anos. Um trabalho incrível! Sua primeira descoberta foi o efeito do excesso de informação no cérebro, que, diante de tantas opções, costuma criar atalhos para tomar decisões rápidas, evitando perda de tempo e energia. Por exemplo, quando comparamos dois produtos e percebemos que um deles é mais caro, concluímos que deve ser melhor. Isso permite tirar uma conclusão sem ter que analisar todas as variáveis. Embora nem sempre funcione, é eficaz na maioria das vezes. Robert descobriu que a maioria das técnicas de persuasão se enquadra em seis categorias básicas, que possuem o poder de gerar esse consentimento automático e impensado como se fossem atalhos ou gatilhos mentais. Na aula de hoje, vamos analisar os gatilhos da reciprocidade e do comprometimento e coerência. Na próxima aula, falaremos sobre os gatilhos da prova social e do carisma. E na terceira, falaremos da autoridade e da escassez. Já ouviu o ditado é dando o que se recebe? Pois é, ele resume perfeitamente o primeiro gatilho mental, o da reciprocidade. Ele explica por que gostamos de retribuir favores de outras pessoas. Quando você ganha um presente de Natal, por exemplo, se sente na obrigação de também presentear. E se esquece o presente e fica extremamente constrangido. Já aconteceu com você? Quando alguém nos convida para uma festa de aniversário, a tendência é lembrarmos da pessoa quando formos dar a nossa festa. Ninguém quer se sentir ingrato. Esse gatilho é muito visto no mundo empresarial. Algumas indústrias farmacêuticas, por exemplo, dão presentes caros, jantares e viagens para os médicos na esperança deles retribuírem os favores indicando seus remédios na hora das consultas. Criar uma parceria direta representaria um conflito de interesses. Logo, fazem isso de forma indireta, o que não deixa de ser um problema ético. Quando recebemos um favor pequeno, nossa vontade de retribuir tende a diminuir com o tempo. Mas quando o favor é grande, esse desejo se torna prolongado. É como se ficássemos com uma pendência em nossa mente. Precisamos retribuir o favor para não nos sentirmos mais em dívida. O próprio termo, obrigado, já reflete isso. Para entender melhor o poder da reciprocidade, vamos analisar um experimento realizado pelo psicólogo Dennis Regan no final da década de 60. Dois voluntários foram chamados para observar obras de arte, mas, na verdade, apenas um deles era realmente voluntário. O outro era um infiltrado da equipe que conduzia a experiência. Esse infiltrado saía da sala e voltava com duas garrafas de Coca-Cola. E dizia, olha, perguntei ao pessoal se podia pegar um refrigerante e me disseram que sim, por isso comprei um para você também. Em alguns casos, essa pessoa não fazia isso para formar dois grupos distintos e poder comparar a diferença de comportamento entre eles. Mais tarde, depois que todas as pinturas tinham sido avaliadas e o pesquisador deixava a sala, o infiltrado fazia um pedido. Contava que estava vendendo bilhetes de rifa de um carro novo e que se vendesse mais do que os outros, ganharia um prêmio de 50 dólares. Então, pedia para que comprasse pelo menos um bilhete que custava 25 centavos. O grupo de voluntários que ganhou o refrigerante comprou duas vezes mais bilhetes que aquele que não recebeu nenhum favor. O presente inesperado os deixou constrangidos e, para aliviar a pressão psicológica da dívida, retribuíram a gentileza. O interessante é que ganharam uma garrafa de coca que na época custava 10 centavos e compraram, em média, duas rifas, que somavam 50 centavos. Um belo investimento para o infiltrado, não acha? O experimento do refrigerante mostra o poder da reciprocidade, mas também revela seus riscos. Vamos falar dos três principais. Primeiro, não importa se conhecemos ou não a pessoa que nos fez o favor, nos sentimos na obrigação de retribuir. Esse experimento e diversos outros comprovam que a gratidão é muito mais forte do que a simpatia, o que significa que você faria mais por alguém que fez por você do que por alguém que simplesmente gosta. Tudo para se livrar da carga psicológica da dívida, afinal, ninguém quer se sentir ingrato ou aproveitador. O manipulador do experimento do refrigerante nunca tinha visto os voluntários, mas mesmo assim atingiu o seu objetivo, o que pode representar um perigo na vida real. Segundo, não importa se você pediu o favor ou não. Nenhum voluntário tinha reclamado de sede ou pedido algo para beber. O infiltrado comprou por livre e espontânea vontade. Além disso, também estava bebendo um, o que mostrou que era uma boa ideia. Tudo isso deixou a pessoa sem jeito, tornando mais difícil recusar a gentileza, o que pareceria grosseiro. Essa obrigação social de retribuir colocou o poder nas mãos do manipulador. O terceiro problema é que esse tipo de interação pode gerar trocas desiguais. Na angústia de retribuir uma gentileza não solicitada a um estranho, O voluntário do experimento comprou mais rifas para se livrar da carga psicológica da dívida. No final, recebeu uma coca de 10 centavos e gastou, em média, 50 centavos. Percebeu os riscos? Em todo momento, o infiltrado estava no controle. Ele escolheu fazer um favor, o tipo do favor e o custo que teria. Também definiu de que forma deveria ser retribuído. É importante tomar cuidado para não cair nas mãos de manipuladores de plantão, disfarçados de pessoas legais. Como falamos anteriormente, todos os seis atalhos mentais estudados neste livro podem ser usados para o bem e para o mal. Vamos entender como se livrar de manipuladores que tentam usar o gatilho da reciprocidade com más intenções. Alguns dizem que a melhor forma é simplesmente ir recusando o favor oferecido. Mas isso só funciona na teoria, pois vai contra a nossa natureza. A sociedade vê com maus olhos quem recusa um presente e quem não retribui um favor. Além do mais, existe o risco de cometermos injustiças, pois nem todos querem se aproveitar da nossa boa vontade. A melhor estratégia é aceitar o favor, porém, atento a alguns sinais que podem indicar a manipulação. Precisamos olhar presentes, favores e gentilezas pelo que são, não pelo que parecem ser. Quando o favor envolver uma cobrança posterior, dando a entender que você tem obrigação de retribuir e o pedido da pessoa for desproporcional quando comparado ao que ela fez por você no começo, é um sinal de que existe uma tentativa de se aproveitar. Nesses casos, fique atento. O segundo gatilho é o do comprometimento e coerência. Ele diz que após tomarmos uma decisão, nos convencemos de ter feito a escolha certa e, assim, nos sentimos melhor. Isso ocorre porque o ser humano tem um desejo de ser e parecer coerente. Já que a realidade não muda, precisamos nos comportar de acordo com esse compromisso, mesmo que precisemos nos enganar. Tudo para manter a coerência. Por exemplo, quando as pessoas apostam num cavalo durante uma corrida, sua confiança naquele cavalo automaticamente aumenta, mesmo que o apostador não tenha nenhum controle sobre o seu desempenho. Isso ocorre porque o cérebro se convence de que foi uma boa escolha, pois já houve um comprometimento e é bom manter a coerência. Um experimento feito nas praias de Nova York ilustra esse conceito perfeitamente. Um ator pede para uma pessoa para tomar conta das suas coisas, pois precisa sair rapidamente. Em seguida, outro ator aparece fingindo ser um ladrão e começa a furtar os pertences dele. No grupo em que não houve o pedido para cuidar das coisas, apenas 20% impediram o furto. Quando o ator pediu para tomar em conta dos pertences, essa porcentagem saltou para 95%. Impelidos pela regra do comprometimento e coerência, os cobaias se tornaram verdadeiros vigias. O autor presenciou uma técnica muito usada por vendedores de carros nos Estados Unidos. O cliente vai à loja procurando um carro. Após olhar as opções, encontra um muito bom e com um desconto incrível. Combina de voltar no dia seguinte para fechar o negócio e em casa se convence de que aquela é realmente a melhor opção. Seu cérebro começa a criar outros motivos. O motor é potente, o interior confortável, além da beleza do carro. Pronto, o gatilho do comprometimento e coerência entrou em ação, o convencendo de que a escolha é correta. Tudo para fazer com que não volte atrás. Quando ele volta à concessionária no dia seguinte, o vendedor diz que, infelizmente, não vai conseguir dar aquele desconto, pois foi um erro do sistema. No início, era o único argumento que o convenceu, mas agora sua mente criou vários outros. A retirada do desconto é ruim, mas não o suficiente para fazê-lo desistir. Essa estratégia tem até um nome, técnica da bola baixa. Nela, o vendedor oferece um incentivo para firmar um compromisso que depois é retirado de repente. Como outras razões surgem, o compromisso se mantém firme e a venda é feita sem desconto. Mais um exemplo do gatilho usado de forma maldosa. Os compromissos que assumimos têm o poder de ativar nossa coerência, reduzindo as chances de mudarmos de ideia. Alguns deles são tão fortes que têm a capacidade de mudar nossa autoimagem. Quando nos comprometemos, começamos a nos ver de forma diferente e voltar atrás fica quase impossível. Mas nem todos os compromissos têm esse poder. Precisam ter algumas características especiais. Primeira, devem ser ativos. Isso requer que a pessoa faça ou diga algo para concordar, reforçando mais ainda na mente a obrigação de manter a coerência. Segunda, públicos. Compromissos assumidos na frente de outros geram o impulso de manter aquela posição para parecer coerente. Terceira, trabalhosos. Está provado que quanto maior o esforço envolvido num compromisso, maior será a sua capacidade de influenciar as atitudes da pessoa que o assumiu. Quarta, livremente escolhidos. É o mais importante. É preciso que os participantes se sintam responsáveis pelas suas escolhas, sem a interferência de grandes incentivos ou pressão externa forte. O sacrifício precisa ser voluntário para convencer o cérebro. Pense, por exemplo, num trote de universidade ou até num casamento. Por serem ativos, públicos, trabalhosos e livremente escolhidos, quem passa por essas experiências se sente uma nova pessoa. E pelo caminho não ter sido fácil, as chances de desistir são mínimas. Existe uma forma prática de identificar se você está caindo na armadilha do comprometimento e da coerência, seja através de uma manipulação ou enganando a você mesmo. Quando está diante de uma escolha, por exemplo, um apartamento para alugar, pense primeiro nas vantagens. Definindo os critérios importantes para você, fica mais fácil comparar as opções disponíveis. Só depois disso a decisão será considerada racional. Mas quando decidimos, antes de avaliar as vantagens, estamos racionalizando e não raciocinando. Uma coisa é se convencer depois de pensar, outra é se convencer antes de pensar. O próprio viés da confirmação diz isso. Quando escolhemos um lado, consumimos conteúdos que reforcem essa ideia, pois nossa mente tem medo de ser convencida do contrário. Esse gatilho é muito forte em pessoas mais velhas e em culturas mais individualistas, pois são grupos onde honrar compromissos anteriores e mostrar estabilidade e coerência é muito importante. Precisamos tomar muito cuidado, pois o gatilho do comprometimento e coerência está muito presente em discursos políticos, apelos religiosos, relacionamentos pessoais e comerciais. É preciso identificar quais desses compromissos são realmente vantajosos para nós e quais não são, porque uma vez dentro deles, nossa tendência é não querer mudar de ideia. E aí, o que achou da nossa primeira aula? Hoje aprendemos o poder dos gatilhos da reciprocidade e do comprometimento e coerência, além de formas para identificar e se livrar de pessoas mal intencionadas. Lembrando que os gatilhos também podem ser usados para o bem. Empresas que oferecem os melhores produtos e serviços despertam um sentimento de gratidão nos seus clientes, sem o peso das trocas desiguais. Criar um relacionamento de longo prazo com eles também aumenta o comprometimento e coerência, mas dentro de uma relação honesta, onde todos saem ganhando. Não há nenhum problema com isso. Na próxima aula, veremos o poder dos gatilhos da prova social e do carisma. Um abraço e nos vemos lá. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos!